Todo Certo! Todo Certo! Solta logo o PR, solta logo o MK Alemão plantou o problema, agora atura a tropa Milhão, morro do tiro e o vale da revolta A tropa do MK, caçador de CV Em breve em Teresópolis, tudo DCP O cavalo e o lombrega e o Pera vai morrer Timão Mack e Seguro é caçador de CV Paqui São Luiz, pesadão Paqui São Luiz, pesadão Ganha dois pés do Dendê É só couro com cor, essa mulher que tô É que no morro dos pinheiros tá cheio de mulher É perugada nas pretinhas, sabe como é Deu certa hora, tá geral no clima O tele pegou a safada e arrastou pra piscina O timão chegou no baile da geral sorrindo O bocão mandou, viu whisky, escante e marotino O avesso pegou o céu e mandou encher a van O tele na sacanagem até de manhã O Zói e o Léo são ele das vadinha A tropa do MK que tá já na novinha Aí Lourinha, sou muito seu fã Mas que se brotou na pista logo de manhã Olhou pra tropa do MK e o maior condição Que isso, essa morena dá só sentação Quem foi em Teresópolis quer voltar de novo Tá rolando um boato, nosso baile é um troco Vocês tão bobo, vocês tão bobo Não ouvi o boato, morro dos pinheiros é um troco É que no morro dos pinheiros tá cheio de mulher É perugada nas pretinhas, sabe como é Deu certa hora, tá geral no clima O tele pegou a safada e arrastou pra piscina O timão chegou no baile da geral sorrindo O bocão mandou, viu whisky, escante e marotino O avesso pegou o céu e mandou encher a van O tele na sacanagem até de manhã O Zói e o Léo são ele das vadinha A tropa do MK que tacou na novinha A ilourinha sou muito seu fã Mas que se brotou na pista logo de manhã Olhou pra tropa do MK e o maior condição Que isso, essa morena dá só sentação Quem foi em Teresópolis quer voltar de novo Tá rolando um boato, nosso baile é o troco Vocês tão bobo, vocês tão bobo Não ouvir o boato bobo dos pinheiros é o troco Vocês tão bobo, vocês tão bobo Não ouvir o boato bobo dos pinheiros é o troco